Fala galera, beleza? Aqui quem fala o Meno. Hoje trazendo um vídeo aí pra vocês comentando um pouco sobre o novo Ghost Recon, né? O Black Point que tá aí pra lançar. Joguei um pouquinho do outro, né? Pra ver como é que vai ser a introdução do outro. Joguei uma DLC que tem aí no canal também. Como foi a minha jogatina aí? Tá por aqui o link. Acho que vai tá aqui no cantinho, né? Então vamos falar um pouco sobre ele. Vamos avaliar o trailer lá e comparar com o outro, tá? Então vamos botar aqui na transmissão, aí bonitinho. E bora lá! Dei um play aqui, estamos olhando pelo Xbox mesmo. Começou aqui, ele é suspense. Tiros, balas. Perimentos. E aí tá no gameplay já, né? Então temos uma barrinha de estamina, agora pelo jeito pra correr vai ter estamina. Fala, Ghost Lead. Eu tenho 2x de sua localidade, mas o cara... Algo que está na minha cabeça. Vem se eu for eliminar o terror. Fala, Ghost Lead. Eu vou fazer a partir de um. Tá agora. Essa mina tá... acabou ali, deu aquela sofrida. Foi uma paradigma revolto, né? Então não precisamos postar aqui. Vamos tomar mais um tiro aqui. Pelo jeito ele não recupera a vida automático, né? Se é a game play, não recupera a vida automática e tá ainda ferido, né? Vai deitar aqui. Vamos lá. Desceu o morro. Olha, ele desceu escorregando, né? Esse aí não fazia no outro. Até no game play que eu tenho dele, eu desci num lugar íngreme e não caiu. Aparentemente, agora tu tem que ter o controle ali, né? Tu viu que até a barra de estamina gastou aí, ó. Tá voltando. O cara tá mais esgalepado impossível. É uma outra coisa que eu vi, que o pessoal tava comentando, que agora tu vai ter como se escurar. E se curar contra a parede, né? Pra fazer um cover, que no outro já não tinha esse cover propriamente dito. Aí uma coisa nova, que pelo jeito que vai ter, vai ter um menuzinho na tela aí pra tu escolher o equipamento, né? E que pelo jeito vai ter que se curar, ó. O cara tá metendo umas bandanas ali pra se curar. Já sujou tudo. O cara tá metendo umas bandanas ali pra gente pra recuperar a vida. Beleza. É uma mirinha branca igual o outro. Telinha limpa, né? Pelo jeito vai ser continuar como o outro. Não tem muita informação na tela aí. Quem sabe vai ter pelo menos um lugarzinho onde tu diz quanto tu tá de vida, né? Se tu precisar recuperar a vida, deve ter. Já deixaram limpa aqui só pra apreciar mesmo. Esse é o Drone Asriel, em cima. Gráfico bonito. Dá o foco. Isso é outra coisa que eu acho que eles vão introduzir um vant aí pra perseguir nós também no meio da floresta. Pelo jeito vai ser bastante fechado. Enquanto estiver passando esse vant aí nós vamos ter que parar quieto ou se esconder em algum lugar, pelo jeito... Pelo que deu a entender. Lugarzinho bonito. Vamos lá. Ó, vai ter animais aí, hein? Antes era só eu de animal jogando, né? Mas, pelo jeito, vai ter agora mais animais de verdade, né? Deu aquela olhadinha bonita pra ver o que tá acontecendo. Ghost Lee, isso é Ghost 1-2. Estamos enroute a sua localidade. Ok. Camuflagem, hein? Tá na terra, tu vai ter como se camuflar isso mesmo. O cara tá ali vendo, tá ali olhando pro outro lado, pelo jeito, né? Não tô chegando muito bem. Aí... Aí uma de Lara. Que se passa a terra na cara aí pra se camuflar. Boa louco, bicho. Você tem hostiles da minha direita. Copy. Eu sou target. Tá na hora. Vou pegar pelas costas. Aquela facadinha básica. Ô, louco, bicho. Por que tanta violência? Boa. 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 Eu vou trazer a luta para você. Estão prontos. Fique em casa, galera. Fique em casa. Fique em casa. A gente vai ter uma avaliação de mira. A gente vai ter uma avaliação de mira. Eu e o 1-1 vamos enfrerar o campo através da raiva. Ok. 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 Eu tenho alguns hostiles aqui. Eu tenho a direita. 30, 2, 1. Puxa. Desça de novo aquela escorregadinha básica. O pessoal chegou a ficar polgazinho. Vamos pelo outro lado. Do jeito, o corpo vai ser igual de 4 pessoas. Pelo que deu pra entender ainda, né? Vai continuar os 4. Estamina caindo lá de novo, né? Então, essa parte da estamina aí vai ser da hora. E tem que controlar, né? E pelo jeito, a cura não vai ser aquela recuperação. Que parava atrás dos lugares e recuperava automaticamente. Aí tá uma coisinha legal, hein? Essa partezinha faltava, né? O cara pode... Poder usar um maçarico ali pra entrar pelas grades, hein? Pô, vai ficar da hora isso aí. Pô, deve ter área que não vai dar pra... Não vai dar pra usar. Mesinha de tênis. Ninguém por aí. Não vai dar pra usar. O drone está saindo. O drone ficou da hora, né? O drone ficou bom pra... O drone ficou da hora, né? O drone ficou da hora, né? O drone ficou da hora, né? Bravo, time. Tenho o olho na sua posição. Já trocou pra lá. Isso vai ser legal fazer com o stream, né? A galera que acompanha nós no Mixer vai ser legal. Fazer uma coisinha pra tu ver todo o posicionamento da galera. Se for uma galera hábil na coisa, aí vai ser da hora, hein? Botou um silenciador. Tirinho. Só um tirinho e deitou. Foi no peito esse tiro que o cara caiu. Bom. Aparece. Abriu uma porta automática. Os caras já estão aí, hein? Olhadinha em volta básica. Da hora. O que é aquilo que tá chegando lá, velho? É um drone? Será? Parece um drone, né? Um helicóptero. Sei lá. Não deu por... Aí tem um helicóptero. Acho que é um drone de carga, hein? Da hora! Achou os tiozinhos aí? Pachardinha básica, pra não ver... Da hora! Olha o efeito do... Amar cega aí, que se chama aqui. Pegar pelas costas do tiozão aí. Caramba, não há nada aqui também. Nada que acontece por aqui. Tenho um drone em vista. Seu Sniper, eu tenho um drone. O drone está fora. Vai lá, o que foi? Um por cada lado, hein? Da hora, da hora, hein? Vamos mover rápido e quieto. Onde o diabo estão eles? Ah, 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 ah... Pelo jeito aí não tem aquela marcação dos inimigos, né? Que o drone dava, ou quem sabe não botaram aí, né? O drone... Eles estão fazendo onde estão os inimigos. Olhos, garotos! Os inimigos estão dentro da área! Por aqui, eu vi ele! Ah, ah, ah! Pegou mais um! Munhezinho, é da hora, né? Ah, ah! Acha o drone! Ah, ah! 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 Que é isso meu querido? Que é isso meu querido? Estou testando alguma coisa! Estou testando alguma coisa... Estou testando alguma coisa, hein? Estou chovendo que minha bomba? Estou chovendo que... Estou chovendo com... Estou fazendo com... Estou explorando as minhas caixas! Tá explosando minha básica, levando a galera... Nossa, querido amigo lá, ó A gente chega o que tu quer e tanto tu vai ter Eita, foi os dois, hein Tá a hora Granadinha básica Vou dar uma animada Na galera Boa 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 O que você está fazendo? Não, não Por que você está fazendo isso? O que eles estão fazendo? Os tanques de guerra Isso Fiozão lá Se eu já estava dando um tiro de volta Um cara lá embaixo O que você está fazendo? É, eu acho que era isso aí que os caras estão fazendo Nossa, até que isso ali Não, não Não, não 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 Ah! 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 Tô com medo. Ah! Ah! O que é que está indo? Ah! 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 Eita! Aquele vilãozinho básico que chega só pra lá pra ver. Que cachorro cheio dos óculos, binóculos e máscara, hein? É, agora o pessoalzinho lá vai usar os rancos. Pelo jeito, é bastante equipado, né? Pelo jeito, vai ter bastante... ... questão da tecnologia nesse aí. Eita! Ferrou, hein? Esse dronezinho pra gente não ser chato, velho. Meu Deus, eu tenho que nos ajudar, tá? Eita! Aquela sequência dele. O cara tem que parar um pouquinho pra ver cada coisa. E tá aí. Só esperando, então... ... o Rack Point. Pelo jeito, vai ser da hora, né? Então, tá aí pra vocês. Minha reação, vamos dizer assim, ao novo... ... ao novo Ghost Recon. Beleza, galera? Se nós conseguirmos, nós vamos transmitir lá pelo Mixer. Quem quiser acompanhar nós, Mixer.com Barra, Mendo, Underline MK. Valeu, galera! Vou nessa... Abração. Fui!